Depois de se consagrar na pecuária com a criação de bovinos, Valdomiro Polizelli Jr. enxergou no Dorper a solução para o aumento de produtividade e qualidade da carne ovina. Em 2003, o criador importou mais de 200 exemplares e cerca de 3 mil embriões da Austrália e África do Sul, país de origem da raça. Nove anos depois, o pecuarista tem um rebanho de mil animais puros em uma fazenda localizada em Mococa, no interior de São Paulo. Em 12 anos, o país alcançou o maior rebanho da raça Dorper PO do mundo. São 35.500 animais registrados na Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos e mais de 800 criadores espalhados por todos os estados do país. Mas apesar de todo esse crescimento, a produção ainda é insuficiente para suprir a demanda do mercado interno. 60% da carne ovina consumida aqui no Brasil ainda é importada de outros países. Nós percebemos o espaço que nós temos de crescimento, tanto para a raça pura, que o Dorper vem justamente para ser esse divisor de água, para ser um incrementador no ganho de peso, para ser a raça que, cruzada com as ovelhas nacionais, vai produzir uma carne de padrão internacional. Nós percebemos nitidamente o tamanho desse mercado, o espaço que existe para a ovinocultura brasileira crescer em nosso país. Entre os diferenciais da raça sul-africana está a resistência, a capacidade de reproduzir o ano inteiro com ciclo curto de produção de nove meses e uma característica antes inexistente no Brasil, a de produzir genética específica para a carne. A maioria dos países que cria a ovelha são ovelhas com finalidade de produção de lã, e o Dorper é um dos poucos ovinos no mundo que não produz lã, produz carne da melhor qualidade. Carne com padrão internacional, carne que o Brasil em pouco tempo vai poder estar colocando nos principais restaurantes e supermercados do mundo todo. A qualidade da carne já chamou a atenção de quem entende do assunto. Proprietário de restaurante em Campinas e chefe de cozinha há mais de 10 anos, André Berzotti sabe a importância de um bom produto para agregar valor ao trabalho. São carnes que você não precisa estar mascarando com molho, são produtos tão bons que o acabamento do prato é muito simples. A gente serve normalmente essas carnes com molho separado, ele vem como decoração no prato, para que a pessoa aprecie o sabor da carne. É uma carne que tem um tamanho e um corte com uma aparência muito boa, alta, suculenta. É uma carne que tem um tamanho e um corte com uma aparência muito boa.